Galera, vamos fazer uma viagem? Olha o que eles estão aprontando. Olha isso. Pegou. Galera, é a primeira vez que vocês vão ver uma viagem que eu vou fazer sendo carregado por um helicóptero no quadricírculo. Vambora. Vamos. Foi, foi, foi. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caraca, galera! Olha isso, cara! Meu Deus! É uma montanha russa do Arma 3. Olha isso, cara. Você quer coisa mais radical do que isso? É difícil encontrar, hein? Quadricírculo amarrado no helicóptero. Olha isso. Uhul! Uhul! Dá pra ver a cidade toda. Deixa eu mandar uma jet aqui. Dá pra mandar uma jet. Sabe o que seria mais radical? Ter um paraquedas e o cara levantar e tu pular do quadricírculo. Largar o quadricírculo, descer o quadricírculo e cair na altura. Inventário. Paraquedas. Tem. Beleza. Ok. Tô de paraquedas, cara. Agora sim, galera. Agora sim, galera. Bota o cinto. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha a ideia que a gente vai fazer. O cara pegou do helicóptero. O cara me deu paraquedas do helicóptero dele. Ele vai lá. Alto tá subindo. Olha como é que tá ficando alto. Tá ficando alto pra caramba. Ele vai me jogar lá de cima com o quadricírculo. Eu vou cair com o quadricírculo. E depois do quadricírculo, eu vou soltar o quadbike e vou pular de paraquedas, cara. E é pra isso aí, galera. Quem tá gostando, deixa o joinha aí. Fortalece e se inscreva. Prepara, galera. Tá com quantos metros de atitude, ó? É... 900. Cara, eu quero que você levante mais um pouquinho. E aí, quando você for me soltar, você dá uma aceleradinha pra frente pra poder cair numa curva de parábola. Meu quadricírculo. Tá bom? Vai dar merda. Só sair um pouquinho, só. Meu irmão. Quantos metros de altura? É, 1.200. 1.200? Então, só mais um pouquinho, só. Aham. Todo mundo de casa preparado pra queda. Eu vou pegar 1.500, então. Ok. Preparar. Tá ótimo, tá ótimo, velho. Obrigado, meu camarada. Nos vemos lá embaixo. Te aviso pra gente chegar. Uou! Aí, ó. Galera, aí sim, hein, galera. Quero de quadricírculo. Deixa eu dar manobra. Não tem como dar manobra. Papai, controla, 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 controla. Ai, meu Deus. Ejeta. E a parquedas. Uau! Meu irmão, quadricírculo caindo. Pau! Explodiu. Olha ali. Pelo que não caiu ninguém, caraca, cara. Hoje choveu quadricírculo na cidade. Vamos ver. Vamos ver. Agora sim, irmão. Que delícia, cara. Radicalismo selvagem. Cai no centrão. Vamos chegando. Vamos chegar. Como quem não quer nada? Oh, yeah. Ah, meu Deus. O cara tá aqui. Ah, meu Deus. Descate de novo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu atropelei o cara. Eu matei o cara com o paraquedas. Como assim, velho? What the fuck? How did I kill the man with the parachute? Holy shit. Caralho, eu tô bugado, gente. Ah, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. É pipa. É pipa. Virou pipa essa porra. Ai. Oh, my God. Oh, my God. Matei o cara com o paraquedas, velho. Derrubei o outro. Matei dois caras com o paraquedas, cara. Como assim, gente? Como assim, cara? Eu matei o cara. Oitado. Ah, meu Deus. Eu matei dois caras com o paraquedas, cara. Como assim? What the fuck? What the fuck? Não acredito nisso. Eu tô soltando pipa ali. Deixa eu comprar a mochila. Alguém explica como isso aconteceu. Juro que eu imaginava... Eu morrer, mas não... Mas não matar. É a pipa assassina, galera. Ah, meu Deus do céu. Quatro. Bora de novo? Não, cara. Pra mim tá bom, cara. Eu tomei dez caras de fiança. Meu paraquedas matou dois caras aqui, velho. Não sei como. Mas foi bonito, foi bonito. Esse bug bizarro. Cortei, hein, cara. Minha pipa... Esse paraquedas tava com o serol. Tava com o serol. A linha. Por isso que pegou, cara. Serol bravo, cara. Olha aqui, mano. Passei dois seróis, velho. Caraca, velho. Esse paraquedas tava com o serol. Você nem me avisou, velho. Pegou a pipa no meio, cara. Meu Deus do céu, cortou o cara mesmo. Tirou o braço dele, cara. Pega a pipa. Meu Deus. Pega a pipa. Pega a pipa. Meu Deus. Aqui, cara. Coitado. Eu juro que não queria matar eles. Juro que eu não queria. Mas a pipa aconteceu, cara. Não. Ei. Ei, mano. O que aconteceu com você? Você morreu com a minha paracute. Holy shit. Voltou à vida. Cara, morreu. É a forma mais bizarra de todas. A pipa tá com o serol. Valeu, galera. Agora eu vou pra casa ali e vou soltar a pipa em casa. Valeu? Eu vou ali no banheiro e soltar a pipa. Valeu, já volto. Valeu. Você quer me ajudar? Pode vir me ajudar. Pode vir me ajudar, por favor. Sempre bom. Sempre bom ter me ajuda aqui. Lê, você não viu nada, hein? Você não viu nada. Aqui, cara. Quem tá gostando, deixa o teu joinha. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês no canal. Compartilhem, se puder, esse vídeo com seus amigos. Se inscreva que a gente tá chegando agora no canal de paraquedas. E vamos que vamos, galera.